Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula remota da história da Escola da Polícia Militar Tiradentes com o professor Silvano Barcelos. Acho que a grande sacada da identidade brasileira é a miscigenação. Todos nós carregamos aí em nosso genoma, né, componentes dos indígenas, né, componentes biológicos dos indígenas, africanos, dos europeus, né. Bom, e nós tivemos vários momentos da nossa história que são mitos fundadores, né, inclusive com o protagonismo indígena. Vocês já repararam? Se eu fosse indígena aqui, né, vivendo aqui, eu odiaria os livros didáticos, porque só mostra indígena como vítima, né, vítima passiva, vítima cruel, vítima de um destino cruel, etc e tal. E não mostra os grandes feitos, porque a história sempre tem os dois lados, né. É claro que eles foram vítimas, não estamos negando isso, tá, gente, não é essa ideia. Mas também tivemos ações, né, que são gloriosas, né, que poderiam até se tornar mito, não é? Você quer ver um exemplo? Os Paiaguá, ó, Paiaguá. Inclusive, o nosso palácio aqui leva o nome em homenagem a esses valorosos guerreiros aqui em Mato Grosso, que tocou o terror em cima dos bandeirantes, que os bandeirantes morriam de medo dos Paiaguás. Eram os donos do rio, sabe, donos do rio. Eles usavam a técnica kamikaze, cara, porque a pólvora era, nas monções, era aquelas expedições que saíam lá de Porto Feliz, lá no Rio Tietê, em São Paulo. Também, na época, era chamada de Araritaguaba. E isso era uma expedição enorme, até o padre ia lá celebrar uma missa para abençoar a expedição. Canoa, que eles tinham, os chamavam de batelão, que carregava até 4 toneladas, que tinha canoa sendo remada por 20 pessoas. Você imagina que era uma baita expedição. E os Paiaguás estudou muito essas monções, e eles sabiam que uma determinada canoa era que carregava a pólvora. Então, o que eles faziam? Eles mandavam dois índios com a canoa, eles conseguiam remar numa velocidade absurda. Aí, eles chegavam bem de frente da canoa que dava a pólvora, e faziam a manobra, davam derrapada na canoa, e jogavam um monte de água na pólvora, e os bandeirantes ficavam sem a pólvora. Aí, já era, cara, eles eram exterminados. Bom, esses dois indígenas que iam na frente, eles morriam, obviamente, eles eram alvejados. Mas a pólvora não era, nesse contexto de floresta, no rio, a pólvora, na verdade, não era uma grande vantagem tecnológica, tá, gente? Ela significava um tiro só. Eu não sei se vocês sabem disso, mas ela não era de repetição, ainda não existiam armas de repetição. Então, a ideia, porque você, para carregar, ela era carregada pela boca, né? Não sei se vocês já viram arma assim. Eu já vi, até já manuseei, já dei tiro com arma assim. Você coloca lá uma palhinha lá no fundo, coloca pólvora, né? Ele coloca o chumbo e soca. Ele coloca mais uma palha em cima e soca com uma vareta. E aí, se a pólvora estiver sequinha, você tem um tiro. Mas, gente, para você fazer essa manobra de novo, você demora um tempo enorme. Se você estiver no meio de uma batalha, no caso aí com os indígenas, você já tinha levado dez flechadas antes de você conseguir carregar a sua arma de novo. Então, os bandeirantes faziam assim. Eles deixavam a arma carregada, eles tinham um tiro. Bom, esse tiro é muito vantajoso, sem dúvida, né? Ele atirava e já jogava a arma para as costas e pegava a flecha. E continuava a batalha com flecha. Bom, os bandeirantes, eles eram a maioria... Gente, 95% dos bandeirantes eram mamelucos. Quem eram os mamelucos, né? Filhos de indígenas com portugueses. Eles andavam descalços. A melhor forma de andar na floresta é descalço. Não tem como você andar com aquela botona na floresta. Você não vai para o lado nenhum, né? É, o tiro tinha que ser jogueiro, obviamente, né? Era uma vantagem um pouquinho a mais por conta da precisão, né? Precisão e distância. Mas não significava nada numa batalha, tá? Era só um tiro. Se você não tivesse, não fosse adestrado aí na arca e flecha e lança, né? Você não sairia bem nessa batalha. Gente, então, os paiaguás tocaram terror em cima dos bandeirantes. Deixa eu ver se eu acho uma imagem dele aqui. Quer ver? Aqui, eles aqui. Ó, uma representação. Bom, deixa eu só mostrar. Isso aqui é uma obra. Cadê a obra? Essa aqui, ó. Essa é uma obra bem legal, né? É a que trabalha mais aí a gloriosa história dos paiaguá. Que é o paiaguá, donos do Rio. É do Augusto Figuilliade, né? Tem uma obra bem interessante. Mas essa aqui não tem disponível na internet, né? Olha uma imagem que é bem clássica dele aqui, de uma batalha. Batalha no Rio. Não sei se estão percebendo aqui, a coisa era nervosa, tá, gente? Nervosa. Tem até essa imagem aqui do site Cuiabanidade, né? Então, você tem esse protagonismo indígena, né? Que era uma coisa de outro mundo. Bom, uma outra tribo indígena que tocou terror em cima dos bandeirantes. Os bandeirantes perderam todas as batalhas contra. Eu também queria. Quem que não queria uma, né, Pedro Henrique? Que eram os Guaikurus, tá? Gente, os Guaikurus, eles tinham encontrado, muito tempo atrás, uns cavalos abandonados pelos espanhóis. Eles pegaram os cavalos e aprenderam a arte da equitação. E olha, e transformaram aqueles cavalos numa terrível arma de guerra. Eles desenvolveram uma tática. Eles ficavam deitados junto com um cavalo com uma lança de 3 metros de comprimento. Olha, e encontrar com os Guaikurus era encontrar a morte certa. Os bandeirantes perderam todas também. Bom, os Paiaguá destruíram diversas monções, né? Vocês sabem o que eram as monções, né? A gente tinha aquela expedição por água dos bandeirantes que saía lá do porto de Araritaguaba, no rio Tietê. Depois pegava o rio São Lourenço, depois o rio Paranazão. Depois entrava aqui no Mato Grosso. Até chegar aqui no rio Cuiabá e abastecer a mina de Cuiabá. Então ninguém produzia nada aqui. Eles dependiam tudo das monções. Trazia remédio, comida, armamento, ferramentas. Tudo vinha através das monções, né? Então, cara, encontrar os Guaikurus era uma coisa terrível. Aqui tem uma imagem dos Guaikurus aqui, ó. Olha como que eles... Cara, isso devia se transformar em filme de Hollywood, cara, da Netflix, hein? Olha aqui uma imagem clássica dele aqui, ó. Quer ver? Essa aqui, ó. Tá vendo a lança aqui? Como você vai vencer um povo desse, cara? As flechas nem chegavam neles. Imagina que fio maço que daria isso, né? Então, nós temos aí um protagonismo enorme, né? De nossas origens, que poderiam se transformar em mitos fundadores da nossa nação, da identidade nacional, né? Eu que sabia quem ia ter coragem de colocar aí os, por exemplo, os Guaikurus, os Paiaguá. Também os Zaymoreas. Ave, meu Deus, cara. Você encontrar os Zaymoreas era encontrar o próprio inferno aqui na Terra. Bom, eu tô falando assim com orgulho, entendeu, gente? Porque são etnias valorosas defendendo o território. Isso eu acho extraordinário, não é, gente? Agora você pega, você coloca nos livros didáticos, aqueles índios estrupiados, vítima de tudo, sem, quer dizer, você tira a alma do indígena, cara, não foi só aquilo, né? Claro que houve aquilo, ninguém nega, né? É claro que é estereótipo demais. E você tira a humanidade deles, né? É como se o ser humano fosse passivo. O ser humano não é, tá, gente? Todo mundo, quando é colocado numa situação assim, a gente reage, a gente vira bicho, cara, né? Bom, e você... Aí eu queria ver quem tem coragem, né? De começar a escrever uma nova história. É claro que houve escravidão, houve tudo mais, mas houveram também interesses indígenas em jogo, né? Olha só, né? Pois é, pois é, devia acabar com isso, né, Pedro? Gente, o que mais houve aqui no Brasil foram casamentos entre portugueses e indígenas. Alguns até é celebrado com pompa, né? Como da Índia Bartira. A Bartira era considerada uma princesa indígena e dizem que o grande interesse era da tribo dela, tá? Bom, eles são fundadores, gente, da cidade de Santo André. Santo André em São Paulo, olha só. Mito fundador aí da cidade de São Paulo, de uma da cidade de São Paulo, né? De Santo André. Pois é, eu fico torcendo aqui, né? Pra que um dia, né? A lucidez chega pra esse povo, né? Oi, Silamita, quer falar alguma coisa? Ah, não, ela saiu. Então, que a lucidez chega, né? Nesse povo que organiza os nossos livros, pra que a gente passe a ter orgulho das nossas origens, né? Mas sem negar a história também, sem mentir. Eu sou totalmente contra isso. Mostrar os dois lados, né? E aí você tem interesses indígenas também, e você tem indígenas que botaram pra cima, partiram pra cima do invasor e não estavam nem aí, sabe? Isso é heroísmo, né, gente? Que merecia estar aí no panteão da história, né, do Brasil. Tchau, tchau.